Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dicas do Vernalha. Eu sou Armando Vernalha Jr. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, dá uma olhada lá no meu site, que é o vernalha.com.br e também no blog das dicas, que é o dicasdovernalha.wordpress.com. Para quem quiser comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, poste seus comentários lá direto no blog, no dicasdovernalha.wordpress.com, porque no YouTube o sistema de comentários não está funcionando muito bem, eu não consigo responder os comentários de vocês. Vamos continuar na fotografia noturna, que foi o tema do Dicas do Vernalha 9, do episódio passado, que foi o Dicas do Vernalha 20. Vamos agora, dicas 21, mais um pouco de fotografia noturna com esta foto. Vocês estão vendo aí uma foto de um braço da Via Láctea, vista no céu noturno, e que muita gente me perguntou como eu havia feito esta imagem. Se havia algum truque, onde eu estava, se eu estava no alto de um pico nevado no Atacama, ou qualquer coisa do gênero. Não, não era nada disso. Como ponto de partida, é legal a gente entender primeiro que esta imagem não reflete aquilo que eu de fato via no céu. As pessoas pensam, nossa, eu vi toda aquela estrela, eu vi a nuvem do braço da Via Láctea. Não, isso não era visível no céu. O que eu tinha na minha frente era mais de acordo com esta imagem aqui. Isso que vocês estão vendo era aquilo que eu podia ver. Essa imagem que vocês estão vendo foi feita com abertura 4, com 30 segundos de exposição e com ISO 800. A lente que eu tinha quando eu fiz essas imagens era essa aqui, a Canon 10-22, que tem abertura máxima de diafragma 3.5. Então, eu fiz essas imagens com diafragma 4, única e exclusivamente porque eu não tinha muito mais para onde abrir. O ideal seria trabalhar com uma lente com abertura 1.8, 1.4, para você ter um pouco mais de margem de trabalho com aquela pequena quantidade de luz que existe numa noite estrelada sem nada por perto. Mas o que eu tinha era diafragma 4. Eu também não podia ir muito mais longe do que 30 segundos de exposição para que as estrelas não começassem a formar riscos no céu e eu perderia a definição do formato da nuvem. Baseado nisso, se eu estou preso em 30 segundos e estou preso num diafragma 4, o que me resta trabalhar é o ISO. Como eu não estou vendo, digamos assim, as cores do céu, eu não estou vendo aquela nuvem toda, mas eu sei que a Via Láctea está ali porque eu tenho uma impressão de onde está a nuvem e há uma concentração de estrelas. Baseado nisso, eu passo a fazer o quê? Subir o ISO da câmera de terço em terço de ponto, então passando do 800 para 1000, 1250, 1600 e assim por diante, até que eu cheguei no ISO de 2500, em que observando pelo histograma da câmera, eu sabia que eu tinha uma exposição bem mais interessante. E com o ISO 2500, diafragma 4 e 30 segundos, eu cheguei a esta exposição, que foi a final. Muita gente me pergunta, poxa, mas ISO 2500 não dá muito ruído de imagem? Dá bastante ruído de imagem. Só que ou é isso ou você volta para casa sem a imagem. Então, ruído de imagem não é um problema muito grande. A gente pode contornar ele usando o Photoshop, o Lightroom, os recursos que existem na informática, para a gente tirar o ruído da imagem ou minimizar ele. Do contrário, se eu não tivesse conseguido registrar a nuvem da Via Láctea, eu simplesmente não teria nada. Então, entre voltar para casa com uma imagem completa, mas com ruído, ou sem ruído e incompleta visualmente, é preferível você voltar com a informação total, mesmo que com ruído. Além disso, tem algumas coisas que são importantes de se pensar. Você só consegue uma imagem como essa, você só consegue observar minimamente a olho nu a existência da Via Láctea numa cidade onde você esteja distante de grandes centros. Se você está aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, você simplesmente não vai conseguir enxergar isso. Você mal consegue enxergar alguma estrela no céu de São Paulo. Então, procurem cidades pequenas e que você possa se afastar do centro. No caso, essa imagem foi feita próxima de Campos do Jordão, que é no interior de São Paulo. Eu estava a cerca de 3 quilômetros da área central de Campos do Jordão. Então, eu não tinha influência da iluminação da cidade poluindo o ambiente. Além disso, você precisa de um céu limpo, sem poluição, não pode estar nublado, não pode estar com muita umidade, por exemplo, em praia. Às vezes você tem um ar muito limpo na praia, mas muito carregado de umidade. Isso tira uma parte da definição da imagem. Então, em montanhas, com ar bastante limpo, com tempo seco, e preferencialmente em tempo de lua nova, porque a lua é um poluente no céu, ela emite muita luz, ela reflete a luz do sol e tira o brilho das estrelas. Então, em noite de lua nova, você tem mais destaque para as estrelas e consegue definir melhor no céu onde se encontra a Via Láctea. São algumas dicas básicas aí para vocês conseguirem procurar esse tipo de coisa. Então, não tem muito, digamos assim, segredo na execução dessa foto. Ela tem mais de você conseguir perceber e se colocar dentro das condições climáticas ideais, com o equipamento minimamente adequado, e saber buscar a imagem, saber explorar aquele tema que está na sua frente. Perceber que se você der condições de exposição para a sua câmera, ela vai enxergar melhor do que você. Ela vai captar cores que você não está vendo, vai captar brilhos que você não está vendo. Que foi o que aconteceu quando eu cheguei no ISO a 2500. A câmera captou uma imagem que simplesmente os olhos não têm como enxergar. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais um episódio sobre fotografia noturna. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, dá uma olhada lá no meu site, que é o vernalha.com.br e dá também uma chegada lá no blog das dicas, que é o dicasdovernalha.wordpress.com A gente se vê por aí, pessoal. Valeu, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!